370 Reais Eu vinha sempre aqui Tudo que eu gostava, ela gostava, a gente se encaixou e num beijo me levou pro céu Entre um gole e outro pegou fogo e a gente foi parar num quarto de motel De repente a camareira bate na porta dizendo seu moço, sua hora venceu Sua companhia te foi embora, deixou a conta, 300 é dela, 70 é meu Quase me deu um troço, pra mim era amor, pra ela um negócio Tudo que eu gostava, ela gostava, a gente se encaixou e num beijo me levou pro céu Entre um gole e outro pegou fogo e a gente foi parar num quarto de motel De repente a camareira bate na porta dizendo seu moço, sua hora venceu Sua companhia te foi embora, deixou a conta, 300 é dela, 70 é meu De repente a camareira bate na porta dizendo seu moço, sua hora venceu Sua companhia te foi embora, deixou a conta, 300 é dela, 70 é meu Quase me deu um troço, pra mim era amor, pra ela um negócio Pra mim era amor, pra ela um negócio E aí galera, estamos aqui com o Felipe e Tomazes, canal Vixe Menino e o Teó Feminino Só de zoa, só de zoa, esse bicho é zoado, tá ligado? Ele é viado Zoado não, pô, sou zoeiro Não é gay, pô, é eu Aí a gente veio hoje aqui Ele é muito viado Aí a gente veio gravar aqui, uma música aqui do meu parceiro Aqui, 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 foi aqui, amor de ser de amor Sua companhia, ô coisa do meu Vai caralho, a música do meu parceiro Do meu parceiro Diego, Ferrari É seu parceiro? 371, assim não, família e tu existe Ele não sabe não, ele sabe eu curtir minhas coisas Seu baitolo Piadinha eu? É Eu? Mas foi no meio Então é isso aí, gravei com essas duas peças boas aqui A resenha aqui foi fora Então eu vou deixar... Não bote foda no meio não, que você não conseguiu Tá bom, caralho Vou deixar aí a descrição do canal desses viado aí Adoro 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 Baitola, viado, safado, co... Vai logo Então, vou deixar aí a descrição do canal desses viado aí E vocês vão lá Como é? Se inscreve lá Eu sou muito imparadão, sabe? Se inscreve lá, deixa o like com vocês lá nos vídeos dos bichos Os bichos é foda Isso aqui não tem, mas vamos fazer aí E é isso aí, tá bom, caralho? Tem coisa de pô Só pode, eu passo o site do canal, é caralho Tu já tem a porra, a primeira vez que apareceu, né? É, 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 é... Pronto, foi show Tudo que eu gostava Eu gostava que eu te gostava E não vejo o meu azete Adoro E outro pegou fogo E a gente foi parar Num quarto de motel De repente a camareira Bate na porta Tá dizendo seu moço Sua hora venceu Sua companhia te foi fora Deixou a conta Trezentos é dela, setenta é mês